Vamos conversar ao vivo com o repórter Bruno de Oliveira sobre o edital para a seleção de produtos e serviços turísticos que vão fazer parte dos materiais de promoção da CETU. Bruno, agora sim, conta pra gente quantas vagas são. Boa noite. Boa noite, Gisá. Pois é, são diversas vagas, viu? As inscrições estão abertas até o dia 4 de novembro e são direcionadas a serviços variados ligados ao turismo, como, por exemplo, restaurantes, hotéis, agências devidamente regularizadas no Cadastor, que é o sistema do Ministério do Turismo que regulamenta, então, este segmento. A ação tem como objetivo incentivar, por meio de mapas, folders e cartilhas, a divulgação dessas empresas e ampliar as informações sobre serviços neste setor. Atendendo os requisitos, os selecionados vão ter a oportunidade de integrar materiais, coletivos de divulgação turística do Estado. Além disso, este material será entregue de maneira estratégica, tanto de maneira digital, quanto de maneira impressa. Os requisitos, reforçando para quem tiver interesse em participar, poderão, os requisitos são para empresas que têm sede no Paraná e que atuem em categorias como, por exemplo, meios de hospedagem, agências de turismo, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos, parques, empreendimentos turísticos, perdão, dotados de equipamentos de entretenimento e lazer, acampamentos turísticos, restaurantes, cafeterias, bares similares e diversos outros empreendimentos. O que é muito interessante nisso tudo é porque acaba virando uma espécie de mídia gratuita para quem precisa, então, de um incentivo a mais para divulgar o seu negócio, em especial o negócio que tenha a ver com o setor do turismo. É uma iniciativa fundamental para fomentar não só o turismo, mas também os pequenos empreendedores que têm aí, de repente, o seu hostel, têm também o seu restaurante em uma cidade turística do Paraná e querem maior visibilidade e o setor público está aí para ajudar justamente nessa questão. Então, fica a dica justamente para quem quiser participar em inscrições até o dia 4 de novembro e aí o número de vagas que a gente tem divulgado até o momento é que é algo aberto. As pessoas podem escolher como participar e aí tem bastante vaga aí para quem quiser participar. Para mais informações, acessa o site turismo.pr.gov.br. Volto com você, Gizá. Tá certo. Obrigada pelas informações, Bruno.